Para tudo o que você estiver fazendo, porque a lista de perfumes de hoje está imperdível. São quatro perfumes importados baratos, tem precinho de perfume nacional mesmo, gente. Eles fixam muito, eles projetam muito, eles deixam um rastro de sedução por onde passa e rendem elogios como poucos perfumes da minha coleção. É, tudo isso num vídeo só pra vocês. Vem comigo conferir. E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros? Tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. Quatro perfumes importados bons, baratos, de grifes conhecidas, que deixam um rastro de sedução por onde passa e que tem um precinho desse tamanho. Tem preço de perfume nacional, galera. Então não perde tempo, se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações e vem comigo conferir essas dicas imperdíveis. E eu já começo logo pelo perfume mais barato da lista de hoje, uma bombinha atômica que fixa, projeta muito. É um perfume que eu sou fã, inclusive. E eu vou deixar o site aqui na descrição pra vocês com cupom de desconto de onde vocês podem conseguir esses perfumes com preço bem acessível, no preço que eu tô trazendo hoje aqui. O primeiro da lista, Animale, Animale for Men. Esse perfume é uma bombinha atômica, gente. Fixa e projeta muito. Foi o primeiro perfume importado que eu tive na vida, o primeiro perfume importado da minha coleção. E ainda hoje posso dizer pra vocês que eu sou apaixonado por essa fragrância, tá? Nota de mel, nota de abacaxi. É um perfume que tem um tabaco adocicado na secagem, um pouquinho de lavanda presente também. A fragrância é espetacular, gente. Fixa pra caramba, projeta muito, deixa rastro por onde passa. E custa só R$169,90 no frasco de 100ml no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Se você quer um perfume baladeiro, adocicado, que renda elogios, que todo mundo pergunte que perfume bom é esse, vai no Animale, Animale for Men. Só não dá pra utilizar no calor intenso. Mas assim, outono, inverno, pra uso noturno, clima ameno, ele é realmente um perfume imprescindível na coleção. O segundo perfume é um elixir da sedução da casa Azarro. É o Azarro Pour Homme Elixir. Não tem nada a ver com o Azarro Pour Homme tradicional, gente. Esse perfume é frutado, tem um lance adocicado, uma combinação de nota de pera, um pouco de groselha presente aqui, perfume com baunilha, com fava tonka na secagem, notas amadeiradas. Ele é aquecido, ele é sexy, é sedutor, é atraente. É um perfume masculino, mas mulheres podem utilizar, desde que gostem de perfumes um pouco mais pesados, amadeirados, adocicados, tá? Perfume simplesmente maravilhoso. Nossa, e ele fixa pra caramba, gente. Ele projeta muito, inclusive. Já fiz resenha completa desse perfume no canal, e no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá sendo vendido a R$229,00 no site The King of Tester. Preço de perfume nacional, gente. Tem perfume nacional, hoje em dia, que custa mais caro que o Azarro Pour Homme Elixir. E ele tem muita qualidade. Qualidade de ingredientes, de matérias-primas, grande desempenho, alta performance, agrada a todo mundo, rende elogios. Pô, é bom, barato, fixa e projeta pra caramba. Você quer mais o quê, gente? Esse perfume tem que estar na sua coleção. O próximo da lista nem dá pra acreditar que custa só R$189,90. O preço desse perfume realmente não condiz com a qualidade e com o desempenho que ele entrega. Esse perfume é poderoso, gente. Potente. Ele fixa, assim, 9, 10, 11 horas tranquilamente. E ele traz uma composição de cítricos com uma base adocicada, meio cremosa, de avelã, com fava tonka, com baunilha. E o cítricos traz ainda uma flor de laranjeira um pouco mais aberta, fazendo com que ele seja o perfume mais versátil da lista de hoje. Tô falando do Silver Scent Deep, de Jacques Bogart. Esse é um dos perfumes mais confortáveis da linha Silver Scent de Jacques Bogart, né? Vocês sabem que são perfumes sempre muito imponentes na projeção, na fixação. São sempre perfumes, assim, bem invasivos, né? Que dominam o ambiente e tudo mais. Mas esse daqui, ele tem uma certa cremosidade, um lado aveludado da nota de avelã que tá na secagem, agindo junto com a fava tonka, que deixa ele muito mais agradável que os demais perfumes da linha, pelo menos na minha opinião, tá? É um perfume certeiro. É um perfume muito fácil de agradar. Dentro da linha de perfumes Silver Scent de Jacques Bogart, eu considero esse o mais fácil de agradar entre todos. Rende elogios pra caramba. Esse eu tô usando hoje, inclusive, tá? Cara, que delícia de avelã. Sabe o que ele me lembra um pouco? O Jopium Eau de Parfum. O novo Jopium Eau de Parfum, lançado agora em 2021, 22. Enfim, o último perfume da linha Jopium Eau de Parfum, Então, se você tem muita curiosidade em conhecer o Jopium Eau de Parfum, que eu sempre tô falando aqui no canal, que é uma bomba atômica e tal, você pode ter uma noção de como ele se comporta na sua pele usando o Silver Scent Deep. O único problema dele é isso aqui, ó. O borrifador dele, eu não sei, cara. Ele solta tipo um jato. Ele não solta aquela borrifada espessa, né? Cheia de partículas, não. Parece uma mangueira ligada ali em você com um pouco de borrifada. É um negócio meio esquisito e tal. Tá vendo? Tá um jato esquisito assim. Mas funciona bem. E, gente, o perfume é muito agradável. Vai durar o dia todo na sua pele, custando menos que perfume nacional. R$189,90 nessa fragrância aqui é um achato. Uma delícia de perfume. Tá lá no site The King of Tester. E o último da lista tem o preço mais elevado da lista de hoje. Custa R$256,00 um frasco de perfume Tester. Mesmo assim, vale a pena pra caramba. Que fragrância deliciosa. Inclusive, em qualidade de matérias-primas, esse é o top 1 da lista de hoje, tá? É o Mont Blanc Legend Night. Essa fragrância é um espetáculo. Vocês não têm noção. Tem uma combinação de cardamomo com nota de maçã, um pouco de lavanda. Mas a secagem dele é que realmente brilha pra caramba. Tem um lado amadeirado um pouquinho mais obscuro, mais fechado. Tem patchouli e tem uma baunilha negra que faz com que ele tenha um adocicado um pouco mais obscuro, mais misterioso. Ele fixa muito bem. Os perfumes de Mont Blanc normalmente não são fragrâncias assim que fixam e projetam muito. Esse daqui é uma exceção. Mont Blanc Legend Night é um perfume que fixa pra caramba e projeta muito bem. Nessa faixa de preço, R$256,00 com cupom de desconto, cara, se você encontrar, pega, compra. Até porque é um perfume meio difícil de conseguir. Nessa faixa de preço, pode encarar, tá? Olha que delícia. Nossa! Essa maçã com gerânio fazendo você pensar um pouco no Mont Blanc Legend tradicional. Só que de uma maneira mais romântica, mais sedutora, sexy, atraente, mais adocicada e amadeirada na base, faz com que ele ganhe completamente meu coração, que perfumão, pelo preço que é cobrado, viu? Vale cada centavo. Então, o site The King of Tester tá aqui na descrição, tem cupom de desconto. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever, deixa o like, compartilha o vídeo com geral, tá bom? E voltem sempre aqui ao canal Júnior Barreiros. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!